Bom dia, meu povo! Tô aqui na caloria já pra gente poder ir pro parque, né? A gente tá indo pro zoológico, safári, hoje, nunca fui. Levar de olho, tava mostrando os animais pra ela, ela tava super empolgada. Preparando aqui o café da manhã, bem rápido, simples. Sim, agora vai comer, né? Já comi. Coisa linda! Os animais, todos os animais, a girafa, o elefante... E o... Cavalo... A vaca... Não sei, uma... Uma... Um meio que basiquinha. Estamos indo no caminho. A Julie vai tirar o cochilo, acabou de sair de casa, estamos no caminho. É uma hora e dez minutos pra chegar lá. Estamos com o teste marcado pra uma e meia, porque tem que fazer o teste do Corona, né? O rápido. Já compramos os tickets desses, e vamos lá! A Julie já dormiu. Já faltam cinquenta minutos pra gente chegar. Já estamos indo. A Julie tá dormindo ali, hein? Impressionante. A Julie é a mesma cara. A pessoa fica nove e meia na minha barriga, né? A cara do pai. Chegamos, a Julie acordou. Só que, na verdade, o passeio inteiro do zoológico é dentro do carro. Porque, tipo, a gente vai no safari e a gente vai no nosso próprio carro, né? Aqui é a entrada. Aqui é a entrada. Eu tinha marcado o horário pra fazer o teste. Porque eu já tinha feito o teste de PCR, que valia quarenta e oito horas. Mas eu tinha ligado e eles falaram que valiam vinte e quatro. Mas eu mostrei na entrada do teste e ainda tava na validade das quarenta e oito horas. Aí deu certo. E aí? Estamos indo aqui. Chegamos, já entramos no parque, pegamos os ingressos e estamos no caminho. Gente, eu tô tão feliz, eu tô vendo a xirafa já. Isso é do tamanho dessa xirafa. Julie, olha. Olha, Julie, olha. Olha. Olha, olha. Olha, olha. Gente, olha isso. Ela tá vindo aqui. Let me dar nitrito. Que medo! Caralho! Gente. Olha o tamanho disso! Ela botou a cabeça aqui dentro! Gente, olha só aqui! Olá, eu estou com medo Estou fazendo um carro Como é? Aqui não pode sair da cara porque é muito obrigado Acho que ele está preparando para atacar É um malo Eu acho que é um malo É um malo Olha ele está vindo Eu tenho medo Eu tenho medo de você Por isso que eu vejo Isso é um... O que você está fazendo? Eu tenho medo Eu tenho medo de você É melhor sim Porque ele pode pensar que isso é a comida Sua mão E simplesmente põe Olha como os olhos E também o chão Ela pode nos põe com o chão Eu não posso te pedir Eu tenho medo Eu tenho medo Ele tem um chifre muito grande Nossa Oh meu Deus É tão grande A Juli não tem medo de nada Olha isso Olha só Olha só Ele está procurando comida Eu não tenho comida amiguinho Desculpa mas você é muito lindo Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Gente não façam isso em casa Porque aqui está indo bem devagarzinho Não tem perigo Não façam isso Isso é muito perigo Ela é uma ótima motorista O carro parado Stop? Olha a anta Oi É a llama 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 Uau A anta Olha os patinhos Gente O leão Está do lado de fora Abre a janela Não Abre a janela Ele está vindo Ele está solto Ele está vindo Meu Deus Ele está solto Ele está vindo Juli Olha o gatinho Juli Olha o gatinho Olha filho o gatinho Olha Olha Eu vou Não! Estou com medo Não Estou com medo 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 Estou trustworthy Oder Estoupit hatinho Obrigado Ela parece que pregogou Ela está vindo Ela está vindo Do patinho E o camelo Gigante Fírito Truly Olhe Olha o Qué Olha o caminho, filha! Olha o camelo! Olha o camelo! Olha o burro! Ah, toca! Eu não tenho comida pra você! Desculpa! Não! Flamingos! Olha o rinoceronte, gente! Eles têm um rinoceronte. Eles caem... A Julie quer ver! E mais zebras! O elefante, filha! Elefante! Ele é grande, né? É, grande! Tem uma parte que é pra andar e a Julie já correu pra ovelha! Olha o burrinho, Julie! Olha o burrinho! Olha o burrinho, Julie! O burrinho está vindo! Ele chega direto para você! Olha o pequeno! Acabou... A gente está aqui na pista, passou um carro e do carro veio uma pedra e a pedra atingiu o vidro e quebrou o vidro! Quebrou o vidro, olha isso aqui! Olha! Quebrou! Temos o nosso passeio de hoje! São 7h40 da noite! Acabamos de chegar em casa! A Julie não quer entrar pra dentro de casa! Eu tirei o hospital dela, os cabelos! Que é o balão! Eles pegam seu balão! E o papai? Como foi a viagem hoje, irmão? Fantástico! Foi bom? Foi gostoso? E aí, de novo? De novo! A gente estava com os amigos no restaurante e agora... casa! Uma banhe, dormir...